Como usar os presets do Lightroom do computador no celular? A gente sabe que muita gente que trabalha com fotografia profissional usa o Lightroom no computador, mas uma infinidade de pessoas que não trabalham profissionalmente como fotógrafo gostam de editar as suas fotos no celular utilizando o Lightroom na versão até gratuita. Então o que isso significa? Muitos fotógrafos veem aí uma oportunidade de vender os seus presets porque eles podem transformar o estilo de fotografia deles, de edição que eles fazem no computador num preset do tipo DNG e passar para o celular do seu cliente. Então as pessoas compram muitos presets para usar no celular. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, como que você pega uma pré-definição do seu computador e consegue exportar para o seu celular. Você pode vender, doar, disponibilizar esses seus presets ou até mesmo usar aí nas suas fotos. Se de repente você precisa fazer uma edição rapidinha em algum lugar, você já tem ali pelo menos o começo da sua edição pronta. Lembrando que, gente, quando a gente aplica um preset dentro de uma foto, geralmente não é de primeira que ela já fica maravilhosa. Então mesmo com o preset você precisa ali fazer alguns ajustes para ficar bacana, tá? Porque dependendo da iluminação onde a foto foi tirada, do tom de roupa, enfim, tem muitas variáveis que influenciam ali no resultado final. Mas eu vou ensinar tudo para vocês. Como que vocês pegam o arquivo ali do computador, transformam ele em DNG e mandam para o celular. Aqui para dentro do Lightroom eu importei uma arte, tá? Uma fotografia aqui em JPEG, mas no estilo de arte. Porque quando a gente vai disponibilizar nos nossos presets, quando a gente vai vender os nossos presets, a gente pode colocar assim uma arte, né? Colocar um nome para o nosso preset, enfim. Para não ser o nosso rosto ou o rosto de alguma modelo nossa, né? Ficar compartilhando assim a imagem de uma outra pessoa, eu gosto de fazer assim, tá? Eu gosto de importar para cá uma arte, tá? Tem um vídeo aqui no canal, gente, onde eu ensino como você cria os seus presets, como que você exporta, como que você importa, tudo no computador. Então, o vídeo de hoje é como usar os presets do seu Lightroom que você tem no computador no celular. Então, a gente vai fazer, né, aqui esse passo a passo. Bom, enfim, eu já estou aqui na parte de revelação. Aí eu vou vir aqui, ó, em pré-definições aqui do lado, pré-definições do usuário. E aqui tem vários presets que eu já uso nas minhas fotos. Então, vou escolher, por exemplo, esse preset mate aqui. E todas as informações do preset serão aplicadas dentro dessa arte aqui. Então, vocês vão ver que ele já vai mudar de cor, né? Vai ficar uma cor mais esverdeada. E, ó, aqui as informações já mudaram, né? Então, ó, tem mais luminância aqui no amarelo. Então, você pode ver que aqui, ó, carrega bastante informação de edição aqui pra dentro. Beleza. Depois que você fez isso, o seu preset, que no início era esse mate aqui, né? Agora eu posso até usar esse nome Natural Beauty aqui. Aí eu venho aqui em arquivos, exportar, tá? E aí, gente, qual que é a chave, a virada aqui? A gente vai exportar esse arquivo, pode escolher a pasta que você quiser, do jeito que você quiser. Você tem que exportar ele como DNG. Geralmente tá assim, ó, JPEG, né? A gente geralmente usa, mas você tem que escolher essa opção aqui, ó, DNG, tá? É essa opção aqui, esse tipo de arquivo que abre no Lightroom pra celular. Aí você vem aqui e exporta. Depois que você exportar, você vai enviar esse arquivo pro seu celular. Eu gosto de usar o eTransfer, tá? Pra transferir os dados. É um site onde você pode enviar os seus arquivos, né? Do computador aí pra qualquer lugar. Então, ele cria um link, você abre no seu celular e baixa o arquivo lá. Olha só, pessoal. Eu coloquei lá o link, né, do eTransfer aqui. Aí já tá aqui, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, na setinha pra baixo e descarregar, baixar, tá bom? Esse arquivo em DNG pro meu celular. Então, ele vai ficar aqui dentro, tá? Na minha pastinha de downloads. E ele fica desse jeitinho aqui mesmo, tá? Aqui dentro do Lightroom, o que que você vai fazer? Vai vir nesse sinalzinho aqui de fotinho aqui do lado da câmera, embaixo, no azul. Clica. E aí você vai adicionar de arquivos, tá? E eu vou selecionar aqui o arquivo, né, que é esse arquivo DNG que tá lá nos meus downloads. Então, vocês vão procurar aí onde você fez o download do seu DNG e vai passar aqui pro Lightroom, tá? Ele vai vir assim. Agora, eu vou voltar lá e agora eu vou acessar no rolo da minha câmera. Eu vou escolher alguma foto minha que eu queira editar. Vou pegar essa daqui, por exemplo. Ela tá sem edição ainda e vai ficar aqui, ó. Então, beleza. Agora, eu tenho o meu preset e a minha foto. Eu vou abrir o meu preset, venho nesses três pontinhos que tá aqui em cima, copiar configurações. Então, ele vai copiar todas essas informações aqui, ó. Copiei. Agora, eu volto na minha foto, tá? Venho nos três pontinhos, colar configurações. Pronto. Ele já colou o meu preset. Então, a cor já mudou. Se eu precisar fazer algum ajuste, né? Como a maioria dos casos, você precisa ajustar um pouquinho o seu preset, eu posso vir aqui na luz, né? Mudar um pouquinho, ó. Diminuir um pouco. Na cor, posso tirar um pouco da temperatura. Enfim, eu vou fazendo aí os ajustes finos no meu preset. Depois, se eu quiser exportar de novo pro rolo da câmera a foto já com toda a edição, eu venho de novo aqui em cima, onde tem essa flechinha apontando pra cima e escolho a opção exportar pro rolo de câmera. E aí, ele já vai salvar essa foto aqui pra mim. E aí, eu vou fazer aí.